Salve pessoal, a final do Mundial de Clubs 2023, Manchester City e Fluminense O Manchester City vence por 4 a 0 o Fluminense Os gols do Manchester City marcado pelo Julia Alves fez dois gols Nino contra e Foden fizeram os gols do Manchester City E com isso o Manchester City vence na final do Mundial de Clubs 2023 E com isso o Manchester City é campeão do Mundial de Clubs 2023 Top demais, parabéns aí o Manchester City campeão do Mundial de Clubs 2023 Esse foi o vídeo, obrigado a todos que vão vir aqui Obrigado a todos que estão inscritos no canal Gostou do conteúdo e não é inscrito? Inscreva-se no canal, deixa o like E até o próximo vídeo, fui!